Onde houver tristeza, que eu leve alegria Onde houver ervas, que eu leve a luz Oh Mestre, fazei que eu procure mais Oh Mestre, oh Mestre, oh Mestre E o meu sentimento hoje é de agradecer a Deus pela chegada da vacina É agradecer a Deus pela prevenção É agradecer a Deus porque nós estamos contando a história E ao mesmo tempo convocar a todos para cuidar da casa comum A ecologia, São Francisco é padroeiro da ecologia É padroeiro dos animais, da natureza E um grande agradecimento a Deus Pelos agentes comunitários de saúde Agentes comunitários de saúde Porque hoje é o dia deles A comunidade do Mutirama estava em festa Hoje o encerramento com a grande procissão Esta procissão é o sinal de que nós não estamos De maneira alguma presos à doença Mas buscando cada vez mais a saúde, a paz e a bênção Por meio das mãos do Santo Padroeiro Raim do Louro, o senhor mais uma vez se fazendo presente No encerramento do festejo de São Francisco aqui no bairro Mutirão Fale para a gente desse momento especial na sua vida Para mim é motivo de alegria participar do festejo de São Francisco Aqui no bairro do Mutirão Todo ano a gente vem, acompanha a procissão, assiste a missa Porque entendemos que é a nossa obrigação Principalmente São Francisco, que é um dos nossos protetores São Francisco, São Raimundo, São Benedito E todos os santos que nos ajudam nas nossas orações E jamais deixaremos de participar Junto com essa comunidade de pedreiras e toda a região do Médio Mearim É um momento também de renovar as energias, as esperanças É um momento também de agradecimento Lógico, agradecer a Deus por tudo Pela saúde, pela paz Pelo entendimento das famílias, das pessoas Que só a oração tem o poder De resgatar toda a paz nas nossas famílias E graças a Deus, a São Francisco, a São Raimundo, a São Benedito, a São José E todos os santos que nós alcançamos todas as nossas dádivas e nossas bênçãos divinas A gente tem observado que todos os movimentos culturais, movimentos religiosos, movimentos esportivos A família Louro está sempre presente É sempre assim? A população pode contar com a família Louro? Sempre! Nós nascemos aqui em Pedreiras Amamos essa terra E participamos e apoiamos Tudo que for de bom para a cidade de Pedreiras Souza, como é para você, juntamente, de seus familiares Participar de mais um momento de encerramento aqui do festejo em honra a São Francisco? Rapaz, eu me sinto muito feliz Sempre quando eu estou aqui em Pedreiras Eu gosto de participar, juntamente com a minha família Porque, sem Deus, eu acho que nós não iremos a lugar nenhum O Sr. Francisco, que veio de Trisdela do Vale Também acompanhar mais uma procissão aqui no bairro Mutirão Francisco, como é para você fazer parte desse momento tão especial para a comunidade católica? É, para mim é uma emoção muito grande Porque, todo ano, eu estou aqui na procissão de São Francisco Tanto eu, que sou da Trisdela do Vale Como nós, Trisdela S e Pedreiras Nós se juntamos a uma união só E estamos aqui, todos os anos, aqui na procissão de São Francisco Olha, pessoal, esse é um local bastante frequentado Por todas as pessoas que vêm aqui ao festejo de São Francisco no bairro Mutirão Inclusive, tem aqui essa senhora, a Rose, que veio juntamente com o filho e o esposo Pagar uma promessa Fale para a gente, Rose, sobre esse momento Bom, primeiramente, boa noite a todos É que ele teve muito doente, meu filho, há uns quatro anos atrás E o caso dele era de cirurgia E no momento, a gente estava passando por um momento muito difícil Meu marido é desempregado, né? E eu também Aí a minha sogra, que é a mãe dele, fez a promessa Que se a gente conseguisse o dinheiro para a cirurgia dele Todo ano, eles iriam acompanhar a procissão e deixar o vestimento aqui E graças a Deus, a gente conseguiu Ele fez a cirurgia e está curado E a prova que deu tudo certo é esse momento É esse momento O nome do filhão? José Cairo E o esposo? Francisco, e hoje é aniversário dele Pois é, gente, conversar aqui com o Francisco Que é charado padroeiro aqui do bairro Mutirão Francisco, fale para a gente de você poder viver esse momento Pagar essa promessa que foi feita ao seu filho É uma satisfação muito grande a gente poder pagar a promessa O que a gente alcançou É uma graça que a gente alcançou A gente acredita, tem muita fé A gente sabe que muitas pessoas falam Ah, eu estou idolatrando alguma coisa Não, mas a gente está mostrando a nossa fé O que a gente acredita Entendeu? Então a gente não está idolatrando É uma imagem, a gente está idolatrando O que o Francisco é para a gente Para a nossa vida Então é isso que a gente representa A gente quer representar O amor que o Francisco teve ao próximo E o amor que ele tem por nós E a gente tem que representar por isso É uma obração bonita como essa Vim aqui é trazer a vestimenta como uma prova Que realmente a gente conseguiu A graça que foi alcançada E aqui o Sandro Lima continua mostrando Várias vestimentas Aqui também tem membros humanos Feito de madeira, feito de gesso E também de pessoas que vieram agradecer Por uma graça alcançada Nesse momento também mais uma família aqui Trazendo os filhos para esse momento especial E você observa, rapaz, um fato interessante Duas crianças gêmeas e a família feliz em poder Está aqui agradecendo a São Francisco Na Casa dos Milagres Você observa que realmente tem ali Réplicas de casas Pessoas que conseguiram a casa própria E também vieram prestigiar Vieram agradecer a São Francisco Pela graça alcançada Amar e ser amado Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É percoando que se é percoado E é morrendo que se vive A TIDADE NO BRASIL